Fala galera ligada no motor 1 beleza hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um pouco da nova geração do Fiat 500 ele mesmo aquele carrinho fofinho aí que a mulherada adora agora estreou uma versão totalmente elétrica e que vai chegar ao Brasil em 2020 mas antes de contar isso para vocês você já sabe né deixa aquele like maneiro aí não deixa de se inscrever ativa o sininho para receber as nossas notificações que tem vídeo novo todo dia aqui no canal do motor 1 o chiquetiento até então aqui no Brasil ele já começou a ser vendido lá atrás importado da Polônia depois ele se popularizou passou a vir do México aí até que o motor 1.4 Fire do Uno 88 cavalos aí e foi um modelo que na época chegou a fazer um certo sucesso porque ele tinha um valor digamos acessível para ser um novo carrinho né com acabamento e design diferenciados pois bem agora ele vai virar um modelo de nicho total a Fiat apresentou a nova geração agora lá era para ser apresentado no salão de Genebra mas o coronavírus aí engoliu a amostra né então as marcas estão apresentando aí as suas novidades a conta gotas fazendo lançamentos online e agora foi a vez da Fiat mostrar o chiquetiento se você olhar apenas por fora você vai reconhecer o carro de primeira ele teve poucas mudanças né ele ficou um pouquinho mais comprido um pouquinho mais largo mas ainda é aquele capozinho arredondado traseirinha também arredondada com as lanternas baixinhas na frente os faróis agora eles deixam eles são redondos mas com ele tem uma faixa de LED em cima na parte superior então um corte no meio da peça você vai ver que ele é arredondado mas ele ficou diferente do que a gente conhece hoje mas a principal novidade claro tá na mecânica ele ganha aí um motor elétrico de 118 cavalos parece pouco né mas num carrinho compacto desse ele é suficiente para levar o novo chiquetiento de 0 a 100 em 9 segundos a recarga aí você vai poder fazer na tua casa com a tomada 110 em até 14 horas e você vai ter uma autonomia aí de 320 quilômetros se você conseguir parar num ponto de recarga rápida você vai ter 80% da bateria em apenas 35 minutos ou seja então você pode optar eu deixar de noite em casa carregando ou se precisar durante o dia uma autonomia maior você vai ter a opção de carregar nesses pontos de recarga rápida outra mudança aqui por dentro né ele perdeu aí a alavanca de câmbio e trocou totalmente por botões que era uma coisa que a fiat já usou aqui nos dual logic né os os embreagem automática então ele agora é todos por botões e também trocou os principais comandos do painel por telas na frente do motorista o cluster agora é uma tela digital de 7 polegadas enquanto a multimídia é uma outra tela com 10 polegadas então interior ficou um carro aí bastante clean apesar dele manter aquele design né retrô para combinar aí também com o exterior do carro então o tico e cento que era um carro retrô mas com uma mecânica atual agora pode se dizer que ele é um carro retrô com uma mecânica do futuro porque ele já chega agora em versão totalmente elétrica tanto que os modelos antigos vendidos na Europa indo usar combustão vão ficar restritos a esse modelo anterior essa nova geração não tem previsão de ganhar o motor a combustão então os carros que vão vir para o Brasil do tico e cento novo já serão esses elétricos inclusive vai ser o primeiro elétrico da fiat aqui no Brasil a FCA que vai começar aí com os híbridos né o Renegade e o Compass também importados e depois vai ter esse tico e cento aí cem por cento elétrico era uma das várias previsões aqui para mostrar no nosso salão do automóvel mas gente como ainda não sabe se o salão vai efetivamente rolar não dá para contar com ele para conhecê-lo mas possivelmente no ano que vem ele já esteja à venda aqui no Brasil é isso aí galera se você gostou já sabe deixa aquele like e não esquece de comentar também você acha que esse 5800 tem chance de fazer sucesso aqui no Brasil só para avisar que ele também não vai ser barato tá lá na Europa tá lançando primeiro essa versão launch Edition que são 500 unidades e custa nada menos nada mais que 37 mil e 900 euros se a gente fizer só conversão sem contar imposto nada já dá quase 200 mil reais então você pode imaginar aí que ele vai entrar aqui no Brasil para brigar com o Leaf o Bolt ou seja aqueles carros né pequenos mas com muita tecnologia então vai ser um modelo de nicho como o 500 parece que nasceu para realmente ser é isso aí pessoal eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima aquele abraço